E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Cablan. Nessa videoaula eu trago pra vocês aqui a prova de português do nono ano aí, avaliação, aprendizagem, processo, segundo bimestre, P901, atendendo aí a vários pedidos. Deixa eu ajeitar essa câmera aqui, embaçado, pronto, tá legal. Vamos lá, então? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal pra não perder nenhum conteúdo e manter seus estudos em dia, certo? Vamos lá, primeiro textão aí, ó. Dá uma lidinha no textinho, certo? Ela tem olhos marejados, olhos de mar. Ela tem os olhos marejados, nunca sei, tal, tal, tal. Ela ri com vontade, incomoda, legal. Esses textos possuem em comum o fato de afirmarem que a afeição pode ser demonstrada através do olhar. Apontarem o desejo de observar o oceano ao compararem os olhos de uma pessoa ao oceano demonstrarem a indecisão sobre o cor dos olhos de uma pessoa. Vamos ver aqui. Nessem os olhos de mar, nessem os olhos de mar, onde eu mergulhei, onde eu me encontrei. Hum, esse é o exato oposto à tranquilidade. Ela riu, dizendo que não há lugar tranquilo de se estar. Palavra marejado. Ninguém nota que também é constante, porque é sempre marejado, não importa a estação. Como se o mar morasse dentro dela. Bom, aqui, fiquei com dúvida, mas eu vou aqui colocar que é o seguinte. Compar o olho da pessoa com o mar. Na verdade, o mar e o oceano é a mesma coisa? Bom, enfim, não faz muito sentido isso daí, né, mano? Mas, então, seguinte. Afeição pode ser demonstrada através do olhar. Mas não afirma isso, né, mano? Ela tem os olhos marejados, nunca sei. Se é porque vai começar a chorar ou porque acabou de rir. É isso aí. Tirinha Mutum. Dona Chicória me dá um bolo, um pedacinho desse bolo. A senhora está carregando? Que bolo, Mutum? Não sabe que isto aqui é um belo chapéu? Feminino do século XVI. O que torna esse texto engraçado é o fato de a mulher estar com o chapéu na mão, a mulher trazer as caretas para o menino, o menino confundiu o chapéu com o bolo. É. O chapéu tem formato de bolo. Leia o texto abaixo. Quando a onda estronda, será que é mais onda? Na hora de escurecer, foi aí que eu ouvi o breu. Se tudo se cala, o silêncio fala. As vezes é simples, as vezes não é. Pois, é isso aí. Sobre a régua. No primeiro parágrafo desse texto, os parênteses foram usados para... Vamos ver aqui. É um idioma francês, né? Dar um exemplo, informar uma sigla, marcar um termo científico, mostrar uma palavra estrangeira. Qual é o objetivo desse texto? Dar uma informação, defender uma opinião, ensinar uma tarefa, narrar uma história. A origem da palavra régua significa, trata-se de um instrumento, é... Dar uma informação aí da régua. Simplesmente acontece. Letícia de Oliveira, quando assisti o trailer, eu tive que comprar o livro e ler. Amei o livro. Achei muito interessante. Isabela, eu li o livro antes de assistir o filme. E sim, ele tem mais tempo de desenrolar a história dos personagens. Entretanto, essa foi uma das poucas adaptações cinematográficas que ainda, modificado, portando bastante coisa, fez uma versão do roteiro à altura da obra original. Bom, com relação à adaptação do livro, para os cinemas, autoras desses textos apresentam opiniões confusas, diferentes e incoerentes, semelhantes. Estou elogiando aí até o filme. A afinidade, a finalidade desses textos é dar opiniões, né? Opiniões das pessoas que assistiram o filme aí. Amigo secreto, a turma reuniu-se na sala enfeitada. De acordo com esse texto, o Bruno ganhou de presente. Cadê o Bruno? Este contou que comprou um CD para o Luiz. Explicou que escolheu uma bermuda de surfista para o Bruno. Bruno ganhou uma bermuda de surfista aí. Bruno, a turma gritou. Agora é você. O Bruno pôs-se a falar. Bom, pessoal, é o seguinte. Na primeira semana, em dezembro, à tarde e à noite, piriribororó. Todo mundo saltou da cama. O que foi? Minha mãe apontou. Piriribororó. Presente amigo secreto. Minha irmã lembrou. Mas que eles... Depressa. Bolém um presente, piririboró. Bolém um presente, falou meu pai. Bom, é isso, né? Enquanto o Jojo terminou de falar, um tênis que mais parecia uma nave espacial foi para... Nas mãos de Felipe. Este contou porque comprou um CD importado para o Luiz. Explicou porque escolheu a bermuda de surfista para o Bruno. Olha o Bruno aí. Uma bermuda de surfista aí. Esse texto é um conto, um diário, uma carta, uma notícia. Bom, parece que é um diário, né? Deixa eu ver aqui. Um abraço, cara. Gosto de você. Bom fim de ano. É um conto, né? Está escrito aqui. Amigo secreto. Nova escola. Poema. Canções. Contos. É um conto. Está escrito ali. Ah. Canções, poemas, é. Algumas pessoas que me conhecem e pouco sabem. Adoro eu sou. Qual trecho desse texto apresenta um fato? Foi um dos momentos mais incríveis da minha vida. Além de falar de casamento. É um livro da Nora Roberts. Amei o livro. O casal é lindo. Indico para quem quiser ler sobre uma linda história de amor. Um dos momentos mais incríveis da minha vida. Fato. Além de falar de casamento. É um livro da Nora Roberts. Bom. Isso é um fato, né? Ele é um livro da Nora Roberts. Incontestável. Vamos ver. Esse aqui é o... Opinião. E que lá. E que lá. É. O fato é que é um livro da Nora Roberts. Divertidamente. Arthur. Nove meses. Dez meses atrás. Na minha opinião. Divertidamente. É um dos melhores desenhos. Saí extremamente decepcionado. Sobre o filme da minha mente. Os autores dos textos defendem pensamentos divergentes. Divergentes. Um gostou. E o outro não gostou. Qual trecho do texto 2 apresenta uma opinião? Esperava relaxar e me divertir. Não foi o que aconteceu. Eu não achei nada divertido. É. Não achou nada divertido a opinião. Abacate é fonte de fibras e vitaminas. Fruto tem diversos usos na cozinha. Olha aí. Vitamina. Culinária. Esse texto é um exemplo de um infográfico. Um manual de instruções. Uma história de quadrinhos. Uma receita. Um infográfico. Várias informações e figuras aí. Infográfico. Pitangas. Dizem as pitangas. Esse texto, o trecho. Eu sempre quis fazer isso. Eu nunca tive coragem. É um. É próprio da linguagem. Coloquial. Padrão profissional regional. Eu sempre quis fazer isso. E nunca tive coragem. Bom. Vou dizer que coloquial. Mas. Não tem nada de errado não. Eu sempre quis. Fazer isso. Bom. Coloquial. Essa história acontece em. Um apartamento de supermercado. Vamos ver aqui. Pitangas. Companhia do bairro das perdizes. Compreendava. Gordas pitangas. Vermelho roxo. É do bairro. Uma feira. Uma rua. Uma supermercado. Vamos ver aqui. Eu fui flagrado apanhando pitangas no bairro de perdizes. No âmbito certo. Para fazer. Eles estavam colhendo pitangas. Na rua. Uma rua. Aconteceu na rua. A história acontece em uma rua. Deixa eu ver aqui. Tal bairro. Eles não tinham supermercados ou feiras para se abastecer. Tal, tal, tal. Havia duas, três circunstâncias a meu favor. Uma delas. Menino convivência. Espetengueiras. Circunstâncias. Tomando início. Vinha eu de volta do supermercado. Com dois saquinhos de compras miúdas. Caminhando atento armadilhas. Com o vento da manhã. Olhei para o alto. Aff. Decarregado. O verde adiante o pé. É na rua aí. Cheio de pitangas. Apartamento, supermercado, na feira. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Maravilha. Eu sempre quis fazer isso. Nunca tive coragem. Desceu do carro e me ajudou. Foi automático. Passei as compras de um saco. E o supermercado para outro. Comecei a dar-lhe. Fazer de colher as bonitas. O livro que virou parque. Décadas mais tarde. Criado parque nacional. Expressão destacada indica. Causa, lugar, modo. Tempo. Décadas mais tarde. É tempo, né? Décadas mais tarde. Conheça cinco plantas perfumadas para ter um jardim ou invasos. Trecho plantas perfumadas deixam um jardim irresistível. A exclamação foi usada para indicar. Admiração, mistério, surpresa, susto. Plantas perfumadas deixam um jardim irresistível. Acho que é admiração, né? Irresistível. Plantas perfumadas deixam os jardins irresistíveis. Isso aqui. Oba, férias? Sei não. Essas férias parecem que não vão ser problemáticas. Que nada. Vou passar o dia todo na praia. Praia fechada. Combate à cólera. What? Nossa. De 2016, hein? Muito familiar, hein? Praia fechada. Combate ao Covid. Esse texto é um aviso, um cartaz, uma piada, uma tirinha. Hamburgão de forno. Sabe a receita, serviço, tal. Mas você está empregado na cozinha para fazer hamburgão, tal, aí, tal, tal, tal. Nesse texto, a linguagem utilizada é um trecho de receitinha bem truqueira essa, hein? É comum em ambientes rurais, bate-papo com os amigos, entrevistas de empregos. Bate-papo com os amigos, né? Nós temos aqui consumo consciente. Desacelere o desperdício enquanto é tempo. Esse texto é escrito para alertar a população, divertir o leitor, divulgar um filme, vender um produto, alertar, né, mano? E mais? Ponte. É a ponte. Infere-se desse texto que o narrador alimenta uma paixão misteriosa, os narradores quais é remetente do recado, o narrador planeja uma viagem para Paris, o narrador... Não. Mas nenhuma ponte, estou inseguro. Recebi uma mensagem, não esqueça da ponte. É, o cara não sabe quem que mandou o recado aí. Escolhece o remetente do recado. Nesse texto, a expressão agora matei foi usada para indicar que o narrador desvendou o mistério. E aí? Ovo gigante e gosmento rasteja pela praia. Sua presença horripilante aterroriza a comunidade sonolenta do litoral. Com um tentáculo... Ah, uma menina aqui, ó. Nesse texto, conclui-se que o menino sonhava com um polvo, procurava algo debaixo da hã, pedia ajuda, brincava de ser polvo. Brincava de ser polvo. Pescaria com o filho aí, ó. Num belo dia de domingo, o pai levou o filho para pescar mais tarde na volta, o homem perguntou ao filho. Então, filhão, gostou de pescar? Gostei, pai. Quando vamos comer os peixes? Primeiro temos que limpá-los. Mas para que limpar se eles já estavam na água? O humor desse texto está no fato de o filho desejar comer os peixes. O filho não compreenderam a necessidade de limpar os peixes para levar o filho para pescar. O pai não permitia. O filho não compreende, né? A água mais está suja, tem que limpar. As estranhas, as estranhas dos peixes. Nesse texto, os travessões foram usados para explicar a situação e ser um comentário do narrador introduzido falas dos personagens. Com certeza, né? Traversão é isso aí. Fala de alguém, né? Cadê? Fala. Traversão. O gafanhoto. Hum, gafanhoto legal. No trecho, escutavam admirados ou quietinhos os acordes da música. Quietinhos. Diminutivo da palavra. Destaque foi utilizado para mostrar o carinho dos animais com o gafanhoto, intensificar o comportamento dos animais, fazer uma crítica à música dos gafanhoto e demonstrar o tamanho dos animais. Quietinhos. Mostrar o carinho dos gafanhoto. Vamos ver aqui. Como é que está isso aí? Primeiro falava. Era uma vez, à noite, o gafanhoto apanhou seu violino, sentou-se na pedra à margem do riacho. Depois, afinal, o instrumento começou a tocar. Era uma música lenta, muito bonita, sempre que está. A canção soava, fazia-se silêncio na floresta. Os animais formavam um círculo em volta do talentoso músico e escutavam admirados. Quietinhos, acordes. É mostrar o carinho, né? Pelo gafanhoto aí, intensidade do comportamento. E se ficar o comportamento dos animais quietinhos, né? Pera aí. É, intensificar o comportamento dos animais aí, viu? Bem quietinho. Ficava quietinho, cara. Intensificar o comportamento. Bom, é isso. Espero ter acertado aí a maioria e ter ajudado vocês também. Tamo junto, é nóis. Até o próximo. Falou. E aí, amigo, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixe seu like. Também segue o professor lá no arroba pro cablan. Tá certo? Ajuda o pro. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima.